Todo Portugal na Europa e em qualquer lugar A curva de verde e branco ficará igual ao meu coração Sporting, o nosso sonho é só para sempre seres campeão E agora traz o cascola e a bandar Todo Portugal na Europa e em qualquer lugar A curva de verde e branco ficará igual ao meu coração Sporting, o nosso sonho é só para sempre seres campeão Sporting, o nosso sonho é só para sempre 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 O nosso sonho é só para sempre A curva de verde e branco ficará igual ao meu coração A curva de verde e branco ficará igual ao meu coração Nós somos da raça que nunca se brilhará, por cada leão que cair, outro leão se levantará. Nós somos da raça que nunca se brilhará, por cada leão que cair, outro leão se levantará. Nós somos da raça que nunca se brilhará, por cada leão que cair, outro leão se levantará. Nós somos da raça que nunca se brilhará, por cada leão que cair, outro leão se levantará. Nós somos da raça que nunca se brilhará, por cada leão se levantará. Nós somos da raça que nunca se brilhará, por cada leão se levantará. Nós somos da raça que nunca se brilhará, por cada leão se levantará. Nós somos da raça que nunca se brilhará, por cada leão se levantará. Nós somos da raça que nunca se brilhará, por cada leão se levantará. Nós somos da raça que nunca se brilhará, por cada leão se levantará. A Câmara! Obrigado. 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 Obrigado.